Meu nome é Daniel, morador de Osasco há 35 anos e nós estamos no apoio à companheira Presidenta Dilma na sua reeleição por entender que é um processo de evolução da classe trabalhadora e também de uma transformação social que vem se dando ao longo desses últimos anos. Por isso nós estamos aqui na campanha em apoio à Presidenta Dilma. Obrigado.